São 30 anos salvando vidas, de mulheres e homens de baixa renda, de gente que somente e tão somente na Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo encontra amparo e conforto quando chega a confirmação da manifestação de algum tipo de câncer. Para celebrar estes 30 anos da Liga Hamburguense, o evento mais tradicional e que sempre serviu para trazer recursos para entidades será especial. No dia 7 de junho, o baile Glamour Girl será um baile de máscaras. A primeira vice da Liga disse à nossa equipe que a orientação é de máscaras para homens e mulheres, mas o item não é obrigatório. Para as mulheres, a indicação é traje de gala e para os homens, smoke, embora exista alternativa de terno escuro completo. O principal objetivo é termos meninas para o departamento jovem, que vão devagarzinho sendo preparadas para futuramente elas estarem dentro do nosso trabalho. E também uma parte principal é angariar fundos para dar continuidade ao nosso trabalho aqui com os pacientes. Esse baile que vai acontecer é uma parceria com quem? A parceria nós temos a IDL, a Inovar, temos também o Beto Cabelereiro e demais pessoas que nos dão um suporte, como a Cléia Cor, que faz a parte da decoração. Então, ela nos ajuda a ampliar as nossas necessidades, que sejam doadas para que o custo seja pouco. Então, agora, senhora, faz um chamamento para o pessoal que vai estar te assistindo para o baile. Bom, o que eu posso pedir é que o pessoal compareça. Vai ser um baile muito bonito, as meninas estão muito empolgadas, vai ser uma inovação com máscaras. Não é uma obrigação, mas será muito mais bonito a pessoa tendo a sua máscara. E, automaticamente, nós necessitamos desse público que compareça e faz o baile ficar com maior brilho, com mais entusiasmo, que as meninas estão aguardando a turma jovem para ser um baile muito bonito. Então, eu peço que a comunidade participe, nos prestigiem e estamos de braços abertos para recebê-los. Os ingressos são adquiridos aonde e a partir de que horas começa? Os ingressos estão na sociedade ginástica, no horário comercial, e no valor de R$ 100,00, valor individual para sentar, e R$ 80,00 para o jovem que não quer sentar. R$ 80,00